Agora sim, salve pessoal, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que você vai assistir esse vídeo, enfim, está aqui a continuação da nossa aula sobre produção de mudas, ou melhor, de maquetes ou plantas baixas de viveiros florestais. Na última aula nós já determinamos algumas informações, como por exemplo o planejamento do viveiro, e eu estava na aula e um aluno, o Micael, ontem, ele determinou, pediu que nós fizessemos um cálculo para 45 hectares, isso aqui eu sugiro, porque eu não peço, isso aqui não é uma coisa pensada, eu vou dizer o meu número, ele falou, 45 hectares, então não sei se você vê esse A que eu vejo a B, porque tem um erro aqui, quando eu boto o A, o HA, ele automaticamente corrige, eu não quero ir lá no arquivo para mudar, mas tem que mudar lá nas opções, mas eu não vou ter tempo com isso. Tá, e ele também sugeriu o espaçamento 3x2, eu perguntei que espaçamento ele queria, ele sugeriu um espaçamento 3x2, que é um monte comum, ele tem 167, 167 covas por hectare, e aí tem a quantidade de mudas, lá, 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 plantas exóticas e plantas nativas, eu fiz aqui o cálculo para as duas. Então, resumidamente, nós determinamos que seriam 90.750 mudas para atender esse espaçamento, né, esse aqui está, nessa área, nosso objetivo, de plantas exóticas, né, e um número maior de 108 mil plantas para as plantas nativas, tá, obviamente nós temos que atender as leis dos 20, leis dos 10 e dos 20, e aí nós temos outros cálculos, quem tiver dúvida, volta lá na aula anterior e assiste, ok? Lembrando que nós fizemos o cálculo para, com tubetes, né, e tem a quantidade de tubetes que nós temos que comprar, o excedente, então os tubetes, eles tinham 50 centímetros públicos, a quantidade de substrato nós íamos comprar, e aí a quantidade de tubetes nós tínhamos que comprar para atender essas demandas, e aí nós também determinamos a quantidade de bandejas, né, cada bandeja, ela equivale a 92, né, 92, no meu caso, 96, esse aqui é o cálculo, não, são 96, esse aqui é a quantidade de bandejas de total que nós vamos comprar, mas são 96 células por bandeja, então uma bandeja tem 50 centímetros quadrados, e nessas 50 centímetros quadrados tem 96 células com esses pequenos tubetes de 50 centímetros cúbicos, tá, tem 3 milímetros de largura por 7 de comprimento, então um tubete bem pequeno, mas que dá para suportar algumas espécies de plantas exóticas como eucalipto, dependendo da variedade. Bem, nesse cálculo aqui nós determinamos o seguinte, que nós vamos seguir a literatura para determinar quantos canteiros nós precisaremos, e aí nós seguimos o cálculo, baseando na literatura também, de 12 vírgula, no máximo, né, 12,5 metros, 12 metros e meio quadrado, então 1 por 12 e meio, para facilitar o manejo, né, dos canteiros, e está sempre um caminho, um passeio entre os canteiros, tá, aí nós temos essas, nós determinamos essas quatro, essas quatro possibilidades, se a pessoa quiser fazer tudo de uma vez, no final de um ano, né, ele pode fazer isso justificando a muda, então se você fizer todas, ou de uma, na verdade não, de uma única vez, se for uma planta precoce, eu também posso fazer em três meses, porém, tudo de uma vez só, mas para isso eu precisaria de 38 canteiros, desses 12 metros e meio. Se for em duas vezes, eu precisaria de 19 canteiros, 20 arredondando, muda, obviamente, nós sempre arredondamos para cima, se você quiser fazer em três vezes, ou liberando mudas a cada quatro meses, você entra aí para 14, né, sempre números pares e arredondando para cima, ou se você quisesse fazer o tradicional, que são liberando quatro vezes ao ano, a quantidade de mudas, produzindo essas mudas quatro vezes ao ano, com o próximo mudas a cada três meses, que é o que acontece tradicionalmente com o eucalipto, então, no final, desde o enraizamento, das microestacas, crescimento e rustificação são aproximadamente 90 dias para a expedição, para a liberação das mudas, então, você poderia ter essa quantidade de mudas, né, de 90.750 mudas, sendo produzidas em quatro vezes ao ano, desde que você tenha no mínimo 10 canteiros. Então, tem vários outros cálculos, cálculo de quantidade de sementes, no caso aqui, nós não fizemos cálculos de sementes para as exóticas e sim para as nativas, mas o número de nativo aumenta um pouco por vários motivos, em especial por causa da área do saco, né, do recipiente que nós vamos trabalhar, enfim. E não há expedição de mudas nativas como ainda de três meses, por isso nós passamos para quatro meses, aí muda-se completamente o cálculo, enfim, quem quiser, olha aí depois para compreender, ok? O outro vídeo anterior. Tá, e como foi que nós organizamos? Nós organizamos da seguinte forma, então, são dez, né, dez canteiros, então, tem um, dois, três, quatro, cinco, né, esses cinzas são os canteiros, e aí nós temos dez, né, leste-oeste, sempre na posição que o sol vai percolar, vai passar por cima deles, né, nessa posição aqui, né. Beleza, e aí nós temos áreas de escape, eu tenho uma área de escape aqui de um metro, tá vendo aqui, ó, que eu tenho um metro, eu vou colocar aqui só para contextualizar essa área verde aqui, se você quisesse fazer um viveiro temporário, seria só essa área verde aqui com essa área cinza e a área amarela, só isso seria um viveiro temporário. Mas eu quero fazer sempre do mais complexo para o menos complexo, então, o mais complexo é fazer um viveiro permanente, assim, então, vai ter toda a parte do instituto administrativo, banheiros, sala de implementos, aí vamos projetar aqui ainda, que vai ser aqui do lado, não está pronto ainda, vamos projetar, tá? E aqui nós temos, nós temos também dois metros e meio, né, de área de escape para os caminhões, para passeio de automóveis ou implementos mais, né, ou carros mais, de transporte de substratos, enfim, né, carroças, enfim, carros de mão, que eu coloquei aqui dois metros e meio, e aqui também o que a literatura reporta, essa parte em laranja aqui, ok? Então, entendido isso, nós temos, ó, um metro que é para essa parte de passeio, um metro de largura dos canteiros, 80 centímetros para cada área de escape, aqui para passar um funcionário ou dois funcionários por vez por carro de mão, tá? Dá para passar com 80 centímetros. E aí, desse cálculo aqui, eu coloquei um metro também aqui para essa área de escape, né, lateral e inferior também, né, então tem um metro aqui também embaixo. E aqui eu tenho dois metros e meio, dois metros e meio para o caminhão, e tenho mais um metro aqui, que vai ser esse metro daqui, tá? Esse metro daqui, que vai ter diferença de cálculo. No total, nós tivemos 12,7 metros de largura, aqui, tá? Tivemos 30,5 metros de comprimento. Obviamente, vamos ter que inserir por fora aqui, depois, o cálculo do área administrativa, ok? Beleza. Para contextualizar isso aqui, existem vários sites, vários programas. Há um semestre atrás, eu administrei aula com AutoCAD, e os meninos até que entenderam bem, mas eu tenho um problema, né? Porque o AutoCAD é um software super pesado, inclusive, até para rodar, tive problemas durante a aula, né, meu computador travou várias vezes, porque minha placa de vídeo, que é bem, bem fraquinha para rodá-lo, né, e tem que rodar também com o Meet, e ele travou tudo. E eu fiquei buscando, matutando formas de fazer, existem vários outros, tá, que fazem isso, mas eu encontrei um software que eu acho que é bem legal, que dá para nós trabalharmos com excelência, fazer uma coisa de qualidade a baixo custo, tá? Que é o Sweet Home 3D. Então, aqui está a página, eu já deixei aberto aqui, tá? Na sua casa, você vai fazer o download dele, pode até baixar por aqui, né? Tem várias versões de instaladores, para Mac, para Linux, para Windows. Então, 77 MB é um software extremamente acessível, tá? Se caso você não tenha o Java, que é muito raro você não ter o Java, pode ser que você precise do Java, então você clica aqui para instalar o Java, para atualizar o Java, se você quiser, para rodar direto aqui online, sem precisar instalá-lo também, mas é muito ruim, tá? A gente tentei fazer e trava muito, então é melhor você instalar, já que é um software leve. E aqui são os suportes, né, de tutoriais de vídeos, de modelos de... Lembrando que isso aqui é um software para... para engenharia civil, né? E para design de interiores. Então, tem muita coisa que você, quando você baixar a versão Tfoo, versão Tfoo é a versão básica, tá? Muitos suportes que você precisa baixar para ter esses recursos, né? Inclusive, nós vamos finalizar o nosso vídeo, nossa aula aqui, com um vídeo, né? Para mostrar como é que vai ser a visão geral, né? Quando você, sabe, quando ele estiver pronto e tal. É super legal, sabe? Bem tranquilo, dá para você fazer muita coisa legal aqui. Então, aqui você pode baixar texturas, texturas de cores, texturas de madeira, de pedras, né, de grama e várias coisas, tá? Então, você, na sua casa, caso você queira dar uma incrementada, você baixa e vai fazendo com que, para ficar mais robusto, a versão do software. Eu vou utilizar a versão Tfoo, a versão que já vem nele, tá? A versão que você vai encontrar quando você baixar aí direto, ok? Beleza, ele demora um pouquinho para ligar, então eu vou, eu já deixei ele aberto aqui para abrir, né? Porque eu estou renderizando um outro vídeo aqui, né, de aula e ele vai puxar a dedicação da minha placa de vídeo, por isso que eu preferi abrir ele antes para deixar aqui, tá? Bem, qual é o cenário, qual é o template que vai aparecer para vocês? Vai aparecer um template bem intuitivo, mas se você não entender, se você não souber desses conhecimentos básicos, vai ficar voando aqui, tá? Então, aqui, obviamente, você vai encontrar todos os itens que vêm no default, né? Tem almofada, aquário, aquecedor, e tem uma porrada de itens que você pode criar aqui ou baixar aqui, se você quiser. No entanto, é... Tá travado. Tá travado aqui. Agora sim, eu consegui reiniciar o aplicativo aqui, tem três vídeos rodando aqui dele, né, estava renderizando o vídeo. Espero que dê para visualizar agora, tá bom? Tá, aqui está o layout do aplicativo, é bem tranquilo, tá? Só, tá bem tranquilo. Então, eu tenho vários itens, né, que nós podemos usar. Aqui estava tudo travado, tá vendo? Então, você pode usar só para banheiro e tal. Então, esse aqui é o aplicativo para engenharia, né? Arquitetura e design de interiores e tal. Então, a gente vai só utilizar ele, né, que é bem mais dinâmico, para tentar fazer alguma coisa para a nossa vida profissional aqui. E eu acho que dá para criar uma parada bem profissional, se não sabe, bem legal. Beleza, então, aqui são os itens de default, né, ou seja, os móveis e modelos que eles trazem como sugestão. Você pode ampliar isso aqui, obviamente, né, atualizando as texturas e os itens e tudo mais. Aqui, o que nós inserirmos aqui vai aparecer aqui, uma listagem dos itens, o inventário de itens que nós vamos trabalhar. Aqui vai ser a visão em 2D, né, de fato, a planta baixa. E aqui a visão em 3D, tá? Então, tem esse default aqui, ó, essas ferramentas, né, que nós vamos trabalhar. O arquivo é muito parecido com qualquer outro arquivo, né, de salvar, de exportar, de imprimir, aquela coisa toda, as ferramentas de configuração. A edição vale muito do que você está usando no momento e a parte imobili também, os planos, né, qual o plano que você quer, vai fazer um telhado, não vai, enfim. As visões 3D e 2D, trabalhar, e a parte de ajuda, de help aqui. Beleza? Então, se você não tiver o mínimo de noção ou ousadia, você vai ficar batendo a cabeça aqui no início, tá? Mas, como eu falei, nas últimas aulas, eu estava trabalhando com o AutoCAD. Um problema porque o meu computador, às vezes, não conseguia rodar, ou dos alunos, porque inspirava muito a licença do student, né, que tem um Adobe student. E isso tem que estar o tempo inteiro reportando para recuperar a senha, era maior o estresse. E eu preferia esse aqui, que é extremamente leve e útil. Dá para só fazer muita coisa com ele. Beleza? Atentem para essas ferramentas aqui, são extremamente importantes. Essas aqui, em especial, essas das paredes, as da seleção. Então, essa setinha aqui, nós temos na aba de seleção. Não tem nada selecionado porque nós não enxerimos nada ainda. Aqui é para a parte de movimentação, se eu quiser arrastar alguma coisa de plano, né, primeiro ou segundo plano, vamos mostrar como se faz. Aqui para a inserção de paredes, né, para criar paredes aqui, para determinar cômodos. Aqui para delimitar as linhas, para, normalmente, a gente usa isso para determinar o comprimento de alguma coisa e tal, para a parede ficar certa no comprimento. Aqui para criar dimensões, para determinar a dimensão que o negócio já tem. E aqui para letras, para fontes, tá? E aqui nós vamos fazendo só no final, para fazer a fotografia ou filmagem, tá? Beleza, vamos lá. Então, vamos ver quais são as nossas dimensões iniciais. Foram 12,7 de largura por 30,5 de comprimento. Então, eu vou aqui na parede para pegar uma área. Normalmente, eu faço bem no meio, tá? Não faço muito próximo para, quando eu for rodar com a câmera, não ter espaço. Mas eu posso fazer aqui e depois arrastar também, tanto faz. Vou colocar aqui na linha zero, tá? Mas aqui não vai dar os 12. Então, eu vou, para que caiba, eu estou pegando o scroll aqui, aperto o CTRL e rodo o scroll para o scroll, que é esse bolinho aqui, tá? Do mouse, para trás. Então, CTRL, rodo o scroll para trás, eu diminuo o zoom. Então, eu preciso de um zoom que dê no mínimo 35 metros, né? Como aqui tá. E aqui tem, tem que ter 13. Então, eu vou diminuir até um pouco mais, 40 metros, tá legal. Então, eu vou começar aqui do zero. Vou até botar um pouco mais aqui. Vou começar aqui, não no zero, mas um pouquinho abaixo, para ficar melhor para definir aqui. Vou começar do zero aqui, do 1 metro, quer dizer. Vou descer. Quando você desce, você aperta o enter, você percebe que tem o comprimento, o ângulo e a espessura da parede. Isso aqui é uma parede, tá? Eu tenho como editá-la já, já. Se eu apertar enter, você pode mudar aqui, tá em centímetro, mas você pode mudar o comprimento dela, tá? Aqui, enter. Então, ela tá com 230 centímetros, 12 metros e 30. Eu quero 12,7, né? Então, são 1270 centímetros. E dou um enter de novo, tá? E aí, como o meu cursor tá pro lado de cá, ele já queria fazer uma interseção pra cá. Já apareceu aqui embaixo, tá? Ó. Aqui embaixo mudando, tá vendo? Ó. E aí, eu faço a mesma coisa aqui, pra parte de baixo. Já, já eu mostro como é que tá em 3G. Aperta enter de novo. Aqui vai ser 30... Vamos ver como é que tá lá. 30,5 metros. Eu volto lá. Vou fazer, vou emendar. Não é o correto, mas vou emendar aqui uma outra parede, tá? Você vai emendar como? Você vai ver que vai ficar um cruzinho aqui. Se ficar troncho depois, não se preocupa, porque a gente vai ajustar, tá? Contanto que tem as medidas corretas. Eu vou colocar aqui, fazer a mesma coisa. Dou um enter. Vou colocar 30,5 metros. Então, 30.050 centímetros. O que é que vai determinar a minha largura, né? Como eu tô com o cursor ativo aqui, tô com ele em cima, ele vai reclamar. Então, vou fazer de novo. 30,5 metros. Do outro, enter. Eu vou diminuir o zoom. Cadê? Como é que tá aqui? Ele subiu, né? Isso. Eu vou voltar pra cima aqui agora. Quando você estiver aqui e ele for pra aqui, ele vai encontrar onde é que tá a outra linha lá. Eu faço isso, depois eu vou ao encontro dele e eu determino a minha área padrão aqui do viveiro, tá? Como é que tá aí embaixo? Agora que o cursor tá livre ali em cima, se eu descer aqui e veja que o cursor muda, né? Vai ficar com essa área aqui, ó. Aqui, a área total, tá? Então, como é que tá essa configuração? Se eu vim aqui pra aba de seleção, que é essa aba, não. A seta de seleção, que é essa primeira opção aqui. Clicar, dar um clique duplo em cima da minha parede. Dar um clique duplo. Ou clicar com o botão direito, tanto faz. Você vai ver que tem aqui, ó. Espessura da parede tá com 15 centímetros. Se você quiser ampliar ou diminuir, já que isso aqui vai ser tipo um muro, né? Fica à vontade, tá? Tem algumas dicas aqui que eu vou passar durante. Aqui, ela tá atualmente com 12 metros e meio de comprimento. Que é uma parede normal de casa. Mas você pode mudar. Por exemplo, como isso aqui é uma área de viveiro, né? Eu vou mudar. Então, eu vou colocar aqui pra um metro e meio. Um metro e meio é alto. Pra um metro e trinta. Tá? A altura do muro. Eu vou fazer com que o terreno todo fosse murado. Ok? Vou dar um enter aqui. Depois eu explico melhor como é que tá. Eu explico melhor. Ok. Então, veja que eu só fiz com esse lado de cá, né? Porque lembra que ele ficou separado? E ele tem 12,7. A distância entre pontos. Pronto. Pontos. 12,7. Então, ele tem 12 metros e 70. 1.270 centímetros, tá? E 12. Esse aqui é o modelo padrão. Se você quiser, tem que mudar lá na configuração pra metro. Mas, normalmente, se usa com um centímetro. Tá? Então, a frente dele, você percebe que baixou. Tá vendo aqui, ó? Embaixo ele baixou. Depois a gente muda essas texturas aí. Então, eu vou pegar aqui, agora, a outra parte. Já que eu vou selecionar todos, tá? Com o shift, ó. Com o shift aqui, seleciono todos. Clico em cima. Clico no botão direito. Vou em... É que a mesma coisa dá o clique duplo. Mas, como eu tô selecionando as três, eu prefiro sempre trabalhar com o botão direito. Que é o... Aquele símbolozinho quadradinho lá do teclado. Então, eu vou aqui em modificar paredes. Esse aqui vai abrir a mesma coisa que nós estávamos mexendo agora. Ficou um metro e... Trinta? Ficou um metro e vinte. Eu não lembro. Depois eu corrijo. Ok. Baixa todo mundo. Eu acho que o outro ficou mais alto. Vamos baixar pra um metro e vinte. Esse aqui, ó. Deixar com um metro e vinte. Tá? Todo mundo. Eu já tenho minha área padrão aqui. Ok? Vamos colocar um... Primeiro, a área do... A área de passeio. A área de passeio que nós vamos trabalhar. E aí é fácil. Como é que... Em vez de pegar aqui, eu posso pegar uma parede e fazer essa delimitação. Eu posso pegar essa delimitação do cômodo. Tá? O cômodo, normalmente, nós podemos fazer pra um quarto, pra um banheiro. Nós vamos utilizar outras formas. Ou pra partes que não tenham telhado. Como essa parte aqui, por exemplo, da área de tráfego, né? Então, eu vou pegar aqui. Quando você chegar aqui no ponto, você vai ver que... Na interseção, ó. Vou dar um zoom pra você ver. Outra coisa. Foi bom ter feito isso. Ó. Você percebe que as partes não se encontraram. Quando você vai pra essa parte de seleção. Pega em cima aqui. Ou aqui. Ou aqui. Tanto faz. Vai até encontrar. Quando você percebe que encontra, dá o zoom máximo. Quando ficar o zero, ó. Encontrou um com o outro. Soltou. Ainda não ficou, né? 100%. Agora sim, ó. Tá vendo? Podemos ver embaixo também, nas quatro extremidades. Ok. Aqui foi um U, né? Então, não tem como errar. Foi só aquela parte ali que tava estranha. Ok. Então, a minha área total já tá pronta, né? Minha área total. Se eu quiser também mudar essas pontilhadas, a cor, fica à vontade, tá? Eu gosto sempre do mais limpo possível. Até porque quando eu vou, quando eu for imprimir, né? Se eu for entregar num projeto, isso aqui é pra projetos, né? Quanto mais limpo tiver, quando mais clean, soft tiver, é melhor ainda pra você expor pra alguém. Então, essa parede aqui, que é a parede de entrada, que eu vou fazer por aqui a entrada, eu vou deixar normal com 2,50m, tá? Essa aqui. Só essa. Deixar normal. Você percebe que ela tá mais alta ali. Que é pra, tipo, imagina que a rua passe aí na frente aí. Aqui assim. Tá? Beleza. Então, vamos delimitar agora a parte do caminhão, onde vai ter entrada de materiais, enfim. Quando você der o cursor aqui em cima, você percebe que vai aparecer uma bolinha, tá? Aparece uma bola lá. Ó, aqui tá sem. Mas quando você faz isso aqui, aparece uma, surge uma bola, tá? Fazer isso. Comprimento, 2,50m, já tá lá. Aí eu vou lá até o canto. Vamos fazer isso aqui, primeira parte aqui, pra não dar complicação. Fiz a primeira parte. Ou melhor, não vai ficar legal aqui. Vou usar de outra forma. Esse comprimento aqui, tá quanto, ó? Dá, vamos somar, isso aqui é menos 2,5, né? Então, igual a, você dá 1 metro, dá 10,20, né? Menos 2,5. Então, nós vamos lá, 10,20m. Então, eu vou chegar aqui, minha área, eu vou delimitar a área do viveiro. Vou mudar aqui, tá? Já que isso aqui já tá pronto, eu vou até, eu posso até utilizar essa mesma área que eu fiz. Mas eu não vou fazer pra não complicar, eu vou pegar uma parte mais simples. Vou pegar essa parte aqui e vou criar uma outra por cima dela, tá? Que eu baseio nela. Então, ela tem 10,20m por... Por... 30,5 menos 2,5... 38, 28, né? Ó, vai ser igual a você, menos 28. Você vai entender o que eu tô fazendo. Eu vou assim. 28. Ok. Pra mim, vai ficar bem mais fácil agora. Começando aqui, aqui ele tem... É... Quanto mesmo? 10,20, né? Então... Passou... 10,20... Por... Por... Depois vai coincidir aqui. 27. 28. Subi. Bolinha ali, ó. Fechou, né? Então, essa aqui vai ser a minha área do... Opa. Vai ser a minha área de plantio, tá? Lembrando que... Aqui no meio, você percebe que tem... Um valorzinho ali. Que é esse valor. Que é a área... Especificamente a área de produção. Então, eu vou... Volto pra minha área de seleção. Clico em cima do texto. Tá? E eu posso aumentar a minha fonte aqui, ó. Mais, 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 mais. Se eu quiser colocar alguma coisa escrita. Eu entro nesse maisinho aqui embaixo, ó. Adicionar texto. Eu posso colocar, né? Área de produção. Área de produção. A tábua de pavimentação é o que eu usei em um outro projeto. Agora há pouco. Eu vou colocar aqui uma fonte 30. A gente não sei como é que vai ficar. Não vai ficar muito pequeno. Agora eu vou colocar pra que ele fique também invisível em 3D. Quando eu gerar aqui, ele vai ficar visível também. Ok. Já tá ali no meio, tá vendo? Ficou pequeno. Então, eu vou aumentar. Deixar aqui. Vou com o meu mouse. O meu teclado, perdão. Coloquei aqui. Pode ser que até que isso fique abaixo dos canteiros. Mas, qualquer coisa, eu subo e elevo pra ficar por cima. Como se fosse o telhado, por exemplo. O telado, tá? Então, essa aqui é a minha área de produção. Vamos lá. Continuando. Essa partinha que eu tenho feito pra área de pavimentação, né? De rodagem, enfim, pras caminhões. Ficou. Você percebe que ela ficou só em um quarto. Então, pra fazer tudo de uma vez só. Vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar na área de cômodo. Vou pegar aqui até as interseções. Interseção. Ó. Eu passei a bolinha, interseção, dá um clique. Interseção, dá um clique, desce. Isso aqui vai ficar errado. Já vi que tá errado. Depois eu corrijo, tá? Tá fora. Ok. Depois você clica, dá um ESC. Tá? O ESC vai separar. Beleza. Vamos corrigir agora aqui como é que estão essas visualizações. Tá? Essa aqui parece que tá ok. Tá ok. Também tá certo. Em cima tá certo também. Aqui que errou, ó. Tá vendo, ó. Então, o que é que eu pego aqui e volto, ó. A gente tá sempre com a aba de seleção ativada, tá? Essa setinha preta aqui. Eu vou botar ali pro canto, ó. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Ok? Então, eu tenho duas áreas, tá? Tem a minha área de pavimentação. E tem a minha área de produção. Eu posso até colocar essa área aqui e especificar. Aqui tá a área dele aqui, né? Vou baixar aqui e vou aumentar, tá? Isso aqui. Vou... É... Vou deixar aqui. Vou colocar o nome. Área de pavimentação. Chegar aqui, eu vou inserir. Área de pavimentação. E eu vou colocar... Já que eu coloquei 30 no descerto, eu vou colocar uns 45 aqui, tá? 45 pontos. Muito pequeno, né? Mas aqui tem como alterar depois. Vou pegar ele aqui e vou arrastar ele pra aqui em cima. E eu vou pedir pra que ele fique visível na visão 3D. Vai aparecer aí nesse aqui, tá? Ok. Tá ali embaixo a área de pavimentação. Vou aumentar um pouco pra ficar parecido com a da área de produção. Acho que é isso aqui. Ok. Então, tem a área dos dois, né? Essa parte aqui eu já posso começar a mexer com textura. Essa parte aqui que vai ser a área dos caminhões, a área de pavimentação, né? Eu tenho 12 metros e meio de largura por 30 de comprimento, né? Por essa parte aqui. De 28 de comprimento, na verdade, né? Essa parte aqui. Levando que aqui, pessoal, ficou com um formato diferente, né? Porque não tem medidas, né? Não tem medidas nenhuma aqui. Aqui tá o valor, só a quantificação, né? Beleza. Então, eu vou chegar aqui e dar um clique duplo em cima dessa área que eu delimitei. Né? Do meu cômodo. Então, eu vou pedir pra mostrar um piso. Eu posso colocar uma cor. Ou eu posso colocar uma textura. Como aqui se trata de uma coisa que eu vou mostrar em 3D, eu prefiro colocar a textura. Então, a versão de full, a versão que vem... ...de fábrica, vem com pouquíssimas quantidades de texturas. E aí você vai ter que baixar lá texturas. Vamos colocar uma textura aqui que dê um estilo, né? Vamos colocar um tijolo avermelhado aqui pra ver como é que fica o piso. Só pra determinar o que vai ficar diferente do produto. Então, eu vou mostrar o piso e ele vai ter essa textura aqui. Ok. Então, já mostrou aqui pra mim. Tá? Da mesma forma, pra não ficar esse branco aqui da área de produção, vou colocar algo parecido com uma tela. Um telado. Existe textura de telado. Você tem que buscar lá na internet, atualizar o seu programa que ele vai fazer também na textura de telado. Eu vou colocar um cinza, tá? Vou colocar um cinza. Cinza desse aqui, assim, na área. Pra dar a ideia de um telado. Eu posso até colocar um preto também. Depois deixar ele meio transparente. Mas eu vou colocar uma área cinza. Um outro cinza. Um cinza mais escuro. Enfim. Mas você edita na parte de cima. Tá nunca na parte de baixo. Ok? Se você não encontrou a cor que você quer, você pega o pincel aqui, até você encontrar uma cor. Então, ok, ele já vai aparecer, tá? Ok. Ele aparece lá. Isso aqui vai ser na nossa área de produção. Tá bom? Beleza. Aqui são as nossas paredes, né? Posso fazer a parede com o que eu quiser. Eu vou colocar aqui uma parede como se fosse de era. Lembra daquelas gramas? Não sei se fica legal. Vamos ver como é que fica. Selecionei essas três. Até porque aquela ali vai ser uma parede que vai dar para a rua. Então, eu vou colocar aqui o botão do meu botão direito. Vou em modificar. Eu posso importar a imagem. Enfim, tem uma porrada de ferramenta que eu não uso. Porque ela não é necessária para a gente, né? Então, só uso o basicão que dá para fazer minhas plantas e está de boa. Então, vou modificar a parede. E aí, eu tenho a parede do lado direito e a parede do lado esquerdo. Normalmente, a esquerda é do... Enfim, é só você ver. Esquerda e direito, né? Da parede. Então, logicamente, você vai ter que mentalizar isso. Eu vou colocar texturas. Eu vou tentar fazer com a grama. Vou fazer parede arborizada. Tá? Como se fosse uma parede arborizada aqui. No deles. Tá? Dos dois lados eu estou fazendo. O lado esquerdo e o lado direito. Ok. Tá aqui. Você não visualiza aqui, mas quando você der um zoom lá futuramente, né? Dá para ver a textura bonitinho, né? Quando tiver um vídeo, dá para fazer a textura bonitinho. Pode ser uma planta viva, pode ser uma cerca viva, pode ser um sabiá, enfim. Você pode fazer um gramadinho aqui ao redor. Como eu pretendo fazer alguma coisa aqui no final, tá? Vamos ver como é que vai ficar depois. Essa parede aqui depois vai sumir, tá? É só para delimitar. Essa parede aqui, ó. Essa aqui. Porque ela vai ser a minha delimitação. Vou até tirar ela logo. Porque aqui vai ser a delimitação que vai dar início para a parte do... Do... Como é que chama? Do almoço alifado, do escritório e tudo mais. Tem alguma coisa que está dando errado aqui, né? Deixa eu ver qual é o comprimento dessa aqui. Deixa eu ver o comprimento dessa aqui. Não está batendo aqui o comprimento. Isso. Na verdade, era o de cima que estava passando, né? Esse de baixo tem o... Esse aqui é o nosso ali. Nossa limitadora. Então, tem 30 e 50. Então, o de cima ficou maior, né? O cima. Então, vou dar um Ctrl Z para desfazer a parte de cima, tá? E vou descer você aqui para encontrar com o G+. Isso aqui, ó. Ok. Também tem que ter 30 e 50. Esse aqui tem que ter 57. Ele aumentou. Acontece aqui, galera. Atentem para isso. 30 e 50. Agora está o restante. Ok. Mas aí, eu acho que ele passou para cá, ó. É, foi isso que eu imagino. Então, está correto. Mas nós temos feito isso antes. Isso foi só para fechar o quadrante lá do outro lado. Então, ó. Você vai pegar essa base aqui e vai encostar aqui no outro. Já está correto. Ok, ó. Tá? Você vai entender já o que eu estou fazendo. Então, está aí. Então, eu tenho a área do meu viveiro. A área que vai... Então, eu vou começar a inserir... Não, vou tratar essa parede aqui do canto, tá? Essa parede aqui de cima. É a parede que vai dar para a rua. Então, eu vou colocar ela para dentro. A cor da textura também. A cor da textura também, esverdeada. Tá? Para a parte interna. Vou colocar arborizado. E a parte externa, eu vou ter que ver. Às vezes, dá errado, tá? Às vezes, eu tenho que mudar depois. Mas, eu vou colocar um... Sei lá. Colocar esse azulejo aqui. Não. Deixa eu ver o que eu coloco. Tem uma pedra. Do lado de lá. Tá? Do lado de fora. Isso. Ficou correto. Se você mentalizar aqui, ó. Do outro lado tem uma pedra. Tá vendo? Beleza. Aqui. Então, tem o grama. Tá? E tem a parte que eu vou trabalhar. Lembre-se que nós trabalhamos aqui. Vou colocar esse portão aqui logo. Para fechar essa parte aí. Vamos colocar um portão. Não. Isso aqui eu vi na cozinha, né? Na cozinha que eu quero. Vou procurar tudo. Portão. Vamos pegar esse portão de madeira. Porque eu sempre gosto de portão de madeira. Vou puxar aqui. E aí, tem umas dicas. Primeira dica. O portão está lá. Se você quer que o portão abra para fora. Essa parte preta tem que ficar para o lado de fora. Se você quiser que ele abra para dentro. Ou seja, que a parte de engrenagem fique para dentro. Você clica nele aqui. Puxa ele para trás um pouquinho. Aí ele vai ficar aqui. E você também tem como delimitar as distâncias. Entre os extremos aqui, ó. E tal. 21 e tal. Como eu não coloquei uma parede aqui. Ele está pegando a distância lá do final. Tá? Aí você vai ter que fazer no olhamento. Até porque isso aqui é uma coisa que é provisório. Com certeza a pessoa que vai delimitar. Essa área aqui futuramente. O projeto ele vai ter que medir isso. Vocês vão ter que delimitar isso com o engenheiro. Enfim, que vai executar a obra. Ou você mesmo. Já que você pagou o desenho técnico. Então, está aqui, ó. Tem o portão lá agora, tá? Beleza. Vamos começar a fazer essa parte aqui da área de produção. Então, são 10... São 10 canteiros, né? Com 12 metros. Esse parte cinza aqui. São 10 canteiros. Tem 1 metro de largura por 12,5 de comprimento. Vamos determinar. Opa. Errado. Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui. Tem várias coisas que você pode usar. Eu sempre não preciso fazer balcão, alguma coisa. Tem os modelos prontos. Mas eu gosto de caixa. A caixa, ela é lisa. E você pode mudar a textura dela e fazer o que você quiser. Vamos determinar essas larguras logo. Então, a caixa já está aqui. Eu vou determinar a caixa. A caixa, ela normalmente tem 1 metro por 1 metro. Então, eu vou chegar aqui. Dá um clique no outro dela. Tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ela é 3D, né? Tem largura, altura e profundidade. Então, é bom. Ela já vai determinar o nosso passeio, né? Nosso passeio. Então, está aqui. Deixa eu deixar exatamente o lugar correto aqui. Aí, ó. Aqui. Então, nós temos um passeio. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. A partir do momento que eu vou começar a inserir coisas, perceba que está aparecendo aqui embaixo. Está vendo? Está aparecendo aqui no meu inventário. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo interseção aqui. Essa parte aqui, eu não tenho 1 metro aqui e 1 metro aqui. Ela está servindo para mim de referência. Ela é minha referência. Ou, então, eu posso chegar aqui e criar a linha. Eu posso chegar aqui no canto. Criar uma linha de 1 metro. Aqui. Aqui tem 1 metro. Eu tenho uma linha, tá? Então, um ESC. E essa é a minha referência de que isso aqui, de fato, tem 1 metro. Tá bom? Eu prefiro utilizar formas. Mas fica aqui atrás de cada um. Até porque eu vou ter que deletar depois de novo essa linha. Então, faz. Então, está aqui a minha primeira, meu primeiro canteiro. Ele está com 1 metro de altura. Ele pode ficar entre 1 metro e 1 metro e 30, 1 metro e 20, a depender da altura que os funcionários vão gostar de trabalhar. Vou deixar ele aqui para... Vamos deixar 1 metro. 1 metro está uma altura razoável, tá? Então, mas a falta... A profundidade dele, né? A profundidade. Vamos colocar aqui 1.250 centímetros. Ops, não. Não, não é isso. A profundidade não. Desculpa. Eu teria que girar para fazer isso. Então, vai ser a largura. 1.250 centímetros. E aí, nós temos o nosso primeiro. Mas a gente vai uniformizar ele aqui, ó. Dá um zoom aqui para ver se está ok. Não está ok ainda. Ok. Beleza. Para deixar tudo certinho, tudo armado, tudo casadinho, bonitinho, vou pegar essa caixa novamente. Depois eu vou deletar tudo isso aqui, tá? Vou pegar essa caixa, Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar ela aqui. Porque aqui eu também tenho um passeio, né? E um metro que vai auxiliar o tráfego de implementos e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui ele, ó. Exatamente a interseção aqui. Vou encostar um no outro. Ó. Exatamente, foi. E aí, eu vou lá. Copia isso aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar do outro lado. Ok. Se o que nós fizermos está correto, tem que sobrar aqui um metro também, né? Então, nós vamos pegar aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. E vamos colocar ele aqui. E aqui ele vai casar perfeitamente aqui, ó. Tá vendo, ó. Casar aqui. Ok. Tá? Massa. O que nós vamos fazer agora? Determinar os 80 centímetros de largura da área de passeio dessa parte amarela aqui, né? E aí, eu tenho uma área de pavimentação, uma área de trabalhar com implementos, como eu falei, passar com carro de mão, para os funcionários trabalharem também, né? Passar. Então, eu vou pegar isso aqui e vou copiar esses três. Melhor. Se fizemos só o suficiente. Dois. Não é o suficiente. Shift. Ctrl-C, Ctrl-V. E a minha... Minha largura agora... Não, minha altura agora vai ser de 80 centímetros. Então, eu vou chegar lá. Selecionar ele aqui, ó. Colocar ele exatamente no mesmo lugar, ó. Tá? Beleza. Poderia também, depois, transformar essas caixas em colunas, tá? Quanto faz. Posso fazer isso também. Vamos ver aqui como é que fica. Então, eu vou pegar... E agora elas vão ter 80, né? Então, vamos modificar a mobília. Isso aqui é uma mobília, na verdade. E a altura, não, a profundidade dele agora vai ter 80 centímetros. Ok. Ó. Tá vendo que ficou mais estreito, né? Vamos subir agora pra encaixar os 20 centímetros ali nela. Ok. Eu acho que do outro lado também tá ok, ó. Exatamente. Ok. Diminuir, tá? Se você tiver com dúvida... Não se preocupe com dúvida disso aqui, eu vou subir depois, tá? Essa área de produção vai ficar sobre essa parte aí de produção. O que é que nós vamos fazer agora? Presta atenção. Vou selecionar esse. Shift. Esse aqui também. Diminuir o zoom. Vou pegar essa caixa e essa aqui, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou colar embaixo, ó. Aqui, ó. Exatamente embaixo da outra. Ó. Que poderia também ser uma linha. Lembra que eu falei a linha de um metro? Sem problemas. Por isso que você tem o teu projeto. Detalhe, quem vai projetar isso aqui é você, né? Então, atenção aí nas medidas. Ok? Foi. Eu já tenho quatro dos dez canteiros. O que eu faço agora? Pego um, dois, shift, né? Pego esse, shift, esse, 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 esse. Pego os quatro uma vez só. Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, eu coloco um no lugar, os outros todos ficaram. Como eles estão agrupados, colocando um no lugar, todos estarão no lugar certo. Então, eu chego aqui, ó. Um super zoom aqui, o máximo que eu puder. E vou colocar no lugar. Até porque as linhas milimetradas vão lhe ajudar. Foi. Ok. Tá? E aí, vamos descer. Falta só um, né? Então, ó. Vou pegar esses dois aqui. Shift. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou descer. Encaixar perfeitamente ali. Ok. Ok. Então, essa área, essa dente aqui vai ser de um metro, né? E é justamente aqui de cima com a área lateral. Então, eu vou diminuir o zoom. Pegar essa caixa aqui. Essa. E essa. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí, vamos encaixar aqui. Pra ver se tá de fato correto. Ó. Aí, ó. 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 Essa partezinha preta aqui é excedente, tá? Essa parte preta aqui é como se... É a entrada dela. Mas a linha é por cima dessa parte preta. Tá? Então, ok. Se você quiser fazer colunas. Se você quiser fazer as colunas. Lógico, obviamente, não pode ter uma coluna aqui. Essa caixa aqui é só pra determinar que a área tá correta, né? Como é que você pode fazer coluna? Existem várias formas de fazer coluna. Mas, o mais comum que você equipa o seu trabalho é com essas caixas. Então, eu pego uma coluna. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou fazer só umas três ou quatro. Se você quiser fazer mais, você faz aí. Dá um clique duplo nela. Você vai aumentar a elevação. Como o muro tem dois metros e meio, você coloca aqui dois metros e meio. Desculpa. Elevação não. Elevação não. É foi bom ter feito isso. Se eu fizer isso aqui, dois metros e meio, a caixa vai se flutuar. Olha aqui em cima, tá vendo? A caixa flutuou. Dois metros e meio. Você pode fazer isso pra uma caixa d'água, por exemplo. Tá? Nós vamos colocar uma caixa d'água já já lá em cima. Então, ó. Vamos... A elevação é zero. Ela tem que estar no chão. Porém, a sua altura tem que ter dois metros e meio. Então, ó. Beleza. Mas ela tá gigante, né? Isso aqui você pode pegar aqui manualmente, ó. E deixar ela com, por exemplo, 35 centímetros. Tá? Mas aqui eu vou fazer de forma correta. Vamos fazer 30 por 30, tá bom? 30. Um quadrado. 30 por 30. E a textura dela, eu vou colocar uma cor marrom. Simula a madeira. Tá? Você pode baixar a textura de madeira também. Tá? Beleza. Tá aqui, ó. Ela vai aparecer ali no canto. Se você quiser, você pode colocar uns quatro cantos aqui dela. Vou determinar vários aqui. Por exemplo, eu posso pegar essas outras aqui. Todas elas, ó. Fazer a mesma coisa. Shift. Tá? Shift. 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 Clicar aqui em cima dela. Vai clicando. Seleciona todas. Se você quiser colocar todas as... 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 Colunas. Botão direito. É... Modificar estilo. Não. Estilo não. Cadê? Modificar mobília. Mobília. Agrupar mobília, não. Perdi aqui. Modificar mobília. Ctrl E. E aí, você vai colocar aqui, ó. 30. Por 30. Vai estar no chão. A cor. Clica na cor que você quer. E você vai pegar primeiro aqui. Ok. Aconteceu pra tudo ao mesmo tempo, ó. Bom. Só que... Eita, faltou mexer na altura, né? Altura não. É dois metros e meio. Então, Ctrl E. É aqui a altura. Dois metros e meio. Aqui, como nós diminuímos, elas mudaram a posição. Então, eu vou pegar só essas aqui. Vou trazer pro canto. Depois eu ajusto as demais. Tá? Aqui. Ok. Vou distribuir essas aqui agora. Colocar entre as minhas aqui, tá? Entre os parceiros. Um pouco. Obviamente, você vai medir isso aí no de vocês, né? Mas ficou legal. A meta, né? O que os estudos trazem É que a cada três metros Você tem que ter no máximo três metros Tem que ter um braço desse de sustentação, tá? Tem alguns casos que são mais estreitos Vai depender muito do peso da estrutura Vocês viram isso lá em desenho técnico, provavelmente Mas você pode ter Dependendo da estrutura até mais também Mais distante Vai depender muito da estrutura que você tem Como eu falei, né? Depende muito da estrutura que você tem E da sua grana também Porque normalmente esses equipamentos são caros Os equipamentos são caros Então, ó Vou ver tá aqui Ok Ok Então eu tenho aqui Se você quiser colocar aqui também Colocar Ctrl C, Ctrl V Fechando Ctrl V Vai vir na prévia ali Não vai ficar, né? Desculpa, meu mal Vou botar aqui E dar um zoom em cima Eu posso visualizar aqui a posição deles, tá? Você pode medir isso, obviamente, né? Pra que fique na posição correta Aleatoriamente aqui, tá? Tá Aleatoriamente aqui, tá? Acabando aqui, tá? Acabando aqui, tá? Melhor Estou fazendo papel Estou fazendo papel Estou fazendo papel Este aqui, né? E aí, não vai vir na linha da empresa Ah, valeu hardly ever Não vai vir na mão Pode ter como sol Fighting Enfim, dá para entender, né? Nossa, ele saiu, ele aumentou aqui o tamanho desse. Ó, vamos colocar uma, sei lá, uma cor nessa... Nessa parte aí dos canteiros, tá? Então, os canteiros, vou selecionar todos eles. Você pode mudar a textura deles, como eu falei, né? Ctrl E. Vamos colocar... Tem poucas texturas, então nem vale a pena inserir alguma textura. Vou colocar a cor mesmo, tá? Vou colocar uma cor escura. É mais escuro que aquela parte aí do canteiro. Tá? Ficou assim. Beleza. Então, vamos delimitar agora essas áreas... Não, as áreas já. E já, as áreas, né? Então, essa área aqui, ó, eu tenho que especificar a largura dela. Então, vou pegar aqui, nesse Criar Dimensão. Vou pegar aqui, ó, dar um zoom. Aqui tem que dar três cliques, presta atenção. Primeiro clique, aqui, ó, ficou fora, ó. Essa parte aqui ficou fora, foi até bom ter visto, ó. Essa parte preta aqui, ela tem que encaixar aqui certinho, ó. Na bolinha, tá? Ficou uma parte meio esbranquiçada, porque tá fora do quadrante. Tá fora, mas agora era só aquilo ali mesmo. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui? Você cria em Criar Dimensão, a gente tem três cliques. Primeiro clique, é um ponto em direção ao outro ponto. Então, aqui tem 25, não é dois metros e meio. Seis. O que é que aconteceu aqui? Por que que não ficou os dois metros e cinquenta? Vou explicar aqui, já, já. Vou dar mais um aqui. Tá dando um pouquinho menos. Porque a parede, ela tem 15 centímetros, tá? A parede, ela tem 15 centímetros. Se você quiser colocar por fora, a parede tem 15 aqui, tá dando um pouquinho menos. Então, a gente corrige depois, sem problema. E como tem... Ver se tem como corrigir ela aqui também. Aqui a distância. Tá. Você pode fazer pra cá, ó. Lá de cá. Mas tem um errinho, né? Tá com... Então, é aqui. 2,51, né? 2,52, 50, né? Ele foi pra parte de trás. Ela vai. É, essa parte aqui não vai, tá? Você vai ter que ir na mão aqui mesmo, tirar um centímetro na mão aqui, ó. 50. Aí, como tá aqui, você pode subir um pouco, até encaixar ali, ó. É na parede. Tá? Ou então, você pode subir pra que ela fique dentro aqui mesmo, aqui, ó. E aí, eu diminuo essa área daqui. Tá? Diminuo essa área. Vou subir logo essa parte aqui. Pra coincidir. Depois eu subo só essas caixas. Isso é interessante que essa parte aqui já tava correta, tá? Então, foi alguma coisa lá naquele lado de lá que ficou troncha, tá? A parte de baixo tava correta já, com 2,5 m. Aí, as caixas, né? As caixas que são aqui, as colunas. De fato, elas podem até ficar aí, se você quiser. Até porque a coluna, ela também fica fora. Mas vamos dar uma subida pra ficar bonitinho pra todo mundo, né? Vou selecionar todos eles. Subir um pouco. Tá ficando bonitinho. Pessoal, se também você quiser fazer preto e branco, não tem problema, tá? Eu prefiro até fazer preto e branco. E escala de cinza. Se eu quiser imprimir, isso é só a planta baixa. Mas pra o 3D, cara. Se você trabalhar com o 3D, vale a pena fazer colorido, tá? Porque o vídeo fica muito legal. Ele com as cores e tal. Então, tá aqui. Eu cliquei aqui nesse item. Ele também subiu, né? Ele é exatamente aqui. Então, ó. 2,5 m. Então, eu vou chegar aqui. Selecionar, ele vai aumentar também o... Tamanho da fonte. Se você ver que essa fonte não tá na posição legal, você pode até... Deixa eu ver se dá pra mudar. Tem como mudar ela. Não tem como mudar ela. Você pode escrever, né? Centímetro e tal. Mas mudar nela não dá. Tá? Então, puxei ela aqui. Tá faltando aqui a área do viveiro. Aqui deu 10,50 m. Deu 10,20 m. Vou chegar aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou de novo criar dimensões. Clico aqui em criar dimensões. Na primeira extremidade. Primeiro clique. Segundo clique aqui, ó. E arrasta pra trás, tá? Vamos ver como é que ficou o tamanho. 10,50 m. Justamente por causa dos 15 cm da bendita parede lá de cima, né? Mas isso aí é uma coisa que você pode corrigir. É só subir mais a parede. Eu posso fazer... Eu vou fazer até isso, então. Vou pegar aqui e vou subir. 2, 2, 1. Prova. 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Nós vamos unir para diminuir o centímetro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ó, é exatamente na linha ali, ó. 10, 21, 1 centímetro. 10, 20. Então, vai coincidindo ali na parte de baixo. Você pode até arrastar um pouquinho pra trás, se quiser. Tá? Aumentar essa fonte aqui. Tem 10,20 m. Beleza. 2, 2, 2, 2, 1 centímetro. Já fechou essa parte aqui. Falta só pra essa área aqui, né? Baixa essa área de pavimentação. Veja. Quando você clicar em cima disso aqui, você só vai conseguir mexer nesse número se você aparecer essa cruzinha aqui. Você desce ele. A pavimentação é livre, né? Você pode chegar aqui e pode clicar onde você quiser arrastar, porque é um texto. Como eu vou colocar uma... Vou até puxar pro canto aqui, como vai ter uma área ali também do viveiro, acho que fica melhor colocar ela aqui. Tá? Beleza. Vou clicar aqui na dimensão, agora vou fazer o comprimento disso aqui. Então, deu esse primeiro clique, segundo clique, terceiro clique pra trás. Tá? E aí eu determino a área. Vou aumentar a fonte. 22 metros. Ficou 28 metros, né? 28. Vou pôr daqui. Acho que saiu pra cá um pouco ainda. Aqui. Aqui, ó. 28 metros. Tá? Tá aqui. Vamos delimitar agora esses comprimentos das bancadas e dos espaços. Então, as áreas de escape tem um metro, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui tem um problema chato, porque aqui ele não aceita... Ele não aceita zoom com o tá ativado. Então, sacos que eu vou fazer isso aqui, ó. E o primeiro clique, um metro pra trás, né? Clica fora dele, arrasta ele aqui pro canto. Olha aí. Minha filha, quero participar aqui da... Arrasta ele pro canto. Aí eu aumento o tamanho da fonte, também pra destacar ali onde ele tá. Vamos fazer agora... Isso aqui dá ideia da... Da minha área de escape superior, inferior e das laterais, né? Tem que ser dos canteiros. Entre os canteiros. Entre os canteiros, nós vamos fazer uma área... Minha filha aqui é a parte pra dar aula. Entre os canteiros aqui do lado da porta, que eu tô improvisando pra dar aula pra vocês. Entre os canteiros, a distância é de 800 centímetros. Então, eu clico aqui, ó. Ainda na criação das dimensões. Essa parte aqui. E aí eu também faço a mesma distância, né? Vou incidir lá com a outra. E, ó. E aí eu aumento o tamanho da fonte. Tá? Então, já delimitei a distância do passeio. A distância do passeio lateral e inferior, né? E o passeio entre os canteiros. Tá faltando só o tamanho, o comprimento dos canteiros. E aqui é do meio também. Então, eu vou lá, ó. Aqui também. Pra não ficar muito saturado ali, eu vou pegar em outro lugar. Mas aqui. A coisa assim, quando ela coincidir aqui com o local, ó. Coincidir, tá vendo que ela aparece aqui? Dois. Vamos lá, ó. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Mas aí ela pode crescer um pouco mais aqui, né? Vai pegar aqui e puxar aqui, ó. Vai dar o dois e cinquenta. Dois e cinquenta. E aumenta o tamanho da fonte. Tá? Então, falta só aqui agora, né? Entre os canteiros. Aquele passeio. Pelo aqui. Pelo aqui. Ruim de ser que tem que ter efeito... Essa parte tem que ser feita toda na mão. Aqui, ó. Ela não aceita você entrar com o Enter, como foi. Depois do outro, né? Tem que fazer esse mundo. De vez que você percebe que até ela andou um pouco mais aqui mesmo, de fato. Tem. E não encostou ali no começo. Então, eu posso pegar aqui e puxar ele pra o começo. Pode ajustar depois, tá? Aqui eu vou aumentar o tamanho da fonte também. Fazer como é que tá as outras aqui. Mais um, né? Beleza. Então, teoricamente, dimensões, nós já terminamos, né? As quatro dimensões do viveiro. Terminamos. Aqui, as laterais são idênticas. Então, tá de boa. Essa parte de viveiro, se você quiser transformar num telado, dá um clique duplo nela. E você vai fazer com que ela... Que ela suba, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer com o teto aqui. Mostra o teto. Eu nunca tentei fazer isso, tá? Vou tentar fazer aqui. Certo? Porque, na verdade, a gente teria que fazer uma outra estrutura. Vai fazer isso, tá? Ele não vai fazer. Não tem como... Ah, desculpa. Tenta colocar pra mostrar só o teto. Mostra o teto. É, não tá. Deixa só o piso. Terei que fazer um nível, né? Criar um outro nível. Um plano aqui, ó. Tem que adicionar nível. E aí, eu faria o seguinte, ó. Tem que delimitar a área que tá lá, ó. Um exemplo, tá? Tem 12... 10 e 20, né? 10 e 20, ó. Ó, tá vendo que tá passando ali, ó. Não tá indo até aqui. Pode dar um clique aqui. Sem problema. Tá? E aí, você vai pra parte de cima ali. Não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe. Por quê? Eu posso alterar depois. Vou clicar aqui, na setinha, ó. E vou arrastar, ó. Tá vendo que é aqui, né? Até aqui. Ok. Tá branco, né? Tá branco. Ops, não, ainda faltou, né? A parte de cá ficou faltando. Vamos cobrir aqui essa parte. Passou. Que tem que ser... Ou eu monto aquela estrutura de novo aqui, ou ele vai passar. Aqui. Aqui. Como é que tá ficando embaixo? Ops, não acho que aqui. Tá fora, né? Se você olhar aqui, ó. Tá passando essa ponta ali, né? Vou cobrir essa ponta aqui, ó. Pronto. E aqui é uma outra planta, na verdade, que você tem que fazer, tá? Uma outra planta. Minha filha continua querendo entrar. E aí, eu vou mudar a textura dela. Aí, eu vou... É... Uma cor... Eu acho que tem que deixar transparente. Colocar uma cor preta. Uma cor cinza aqui também. Um escuro. Deixa eu ver se vão deixar... Sei que as paredes eu consigo fazer isso. Eu nunca tentei fazer o telhado assim, dessa forma, né? Até porque isso vai estar separado em outra planilha, né? Vamos deixar assim. Vocês vão entender que tem como a gente fazer depois com o vídeo e tal. Tá legal aqui. Tá mais ou menos assim, tá? Ó. E aí, quando nós voltarmos pra um nível zero, tá lá. Tem a primeira planta. E a segunda aqui, do nível zero. Tá? A gente pode fazer uma laje aqui pra colocar a caixa d'água do outro. Tá? Beleza. Tá ficando interessante aqui a proposta. Vamos fazer agora no nível zero de novo. Bem, pessoal. Então, aqui, como eu falei pra vocês. Se você quisesse fazer só uma planta de um viveiro... É... De um viveiro... Temporário, né? Um telado, uma casa de crescimento. Só essa parte aqui gera o suficiente. Tá? Eu tô fazendo estrutura de viveiro permanente. Então, essa parte aqui já faz parte do estudo de viveiro permanente. Vamos tentar agora terminar. Eu tô esperando que tem um desnível aqui. Tem, ó. Tem um desnível aqui. Aqui, ó. Aqui. Tem, sim. Aqui em cima. O que isso tá passando aqui, né? Não esqueça que isso aqui tá passando. Essa parte aqui tá incompleta. Vamos ver aqui. Tem até o canro agora. Isso é normal acontecer, tá, pessoal? Porque isso aqui é feito no olho. Então, às vezes, é comum acontecer. E aqui tá mostrando a área que vai ficar coberta lá no segundo nível, tá vendo? Tá passando aqui no cima, ó. Tem um acinzentado. Beleza. Vamos fazer uma área agora aqui pra servir como área de... Deixa eu ver a duração do vídeo. pra onde é que tá. Tá com... Não dá pra ver a duração do vídeo, mas, enfim. Vai ficar aí pra que vocês assistam com calma depois. Dá uma pausa aí, volta depois, enfim. Vamos continuar aqui fazendo a parte de... Administrativa, tá? Como é que tá a parte administrativa? Vou fazer uma outra parede, tá? Pode ser que depois eu tenha que deletar, mas... Não acho que dá pra fazer. Não terminei nada ainda, então vou tentar criar aqui, tá? Batei daqui. Veja que eu tô conseguindo ela dentro da outra. Então, já é considerado meio que um erro. Colocar aqui 4 metros e meio. Colocar 5 metros. Pega 5 metros aqui. 5 metros por... Pela área total, né? Cheguei junto aqui. Deu um ESC. Então, a parte externa eu já fiz, né? A parte externa aqui já fiz. A parte aqui vai ser a parte do... Que eu vou construir o escritório e tudo mais. Vamos fazer aqui um gramado. Um gramado simples pra determinar a diferença entre a área de produção da área e do... Começar a trabalhar de fato, né? Pra isso eu vou determinar uma parede aqui. Vou fazer logo uma área fixa. Deixa eu ver um metro. Um metro tá legal. Vou fazer no olho aqui. Depois vocês mudam o... Tá legal aqui. Essa parte branca aí vai ser... Pra dentro vai ser o... 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 Deixa eu ver... Jardenzinho. Então, um gramado. Vou fazer aqui a parte... Administrativa. E aqui... Banheiro... Duplo aqui, tá? Banheiro duplo. Que meu tempo é duplo. Esse banheiro aqui pra... Vou dividir aqui pra diretoria. Pra uma parte de banho aqui dos funcionários. Por exemplo. A parte de mictório eu posso fazer essa parada como eu fiz na planta que eu mostrei a vocês ontem. Eu posso mexer depois aqui, tá? Pra dividir melhor e tal. Vou fazer aqui uma estrutura. Saber só o tamanho das portas. Normalmente a porta de banheiro varia de 70 a 80 centímetros. Então eu vou pegar aqui uma porta. Deixa eu ver. Porta. Uma porta simples de banheiro. Vou colocar aqui, já pra banheiro específico. Já tenho até as minhas. Porta box não. Tem porta pra banheiro box, não é isso que eu quero. Então eu vou colocar tudo mesmo. Vou pegar uma porta simples. Porta fachada. Já que é uma porta pra... Pra banho. É uma porta... Não seja, não. É uma porta simples. É uma porta... Porta. A porta é gigante, né? Não, essa aqui não. 92 times eu posso diminuir a borda dela. Vou pegar uma porta dessa aqui. 91. Tá bom, essa aqui. 91. Ela vai ficar grande, depois eu diminuo, tá? Ela vai... Ela vai... Fechar pra dentro. Tá? Vai fechar pra dentro. Então eu coloquei ela ali. Você não consegue ver, mas ela tá lá, do outro lado, ó. Se inverter, ela tá ali, ó. Tá voltada pro lado de lá. Então ela é uma porta de entrada de casa. 90 centímetros é uma porta de entrada de casa. Eu vou colocar aqui 80 centímetros. Tá? A largura dela eu vou colocar 80. Aqui é o padrão. Pra quarto, pra banheiro. Tá? Sempre do centro, ó. Aqui, 35 e meio. Tá ótimo. Quem vai determinar o restante aí é o mestre de obra que vai estar exatamente no meio. Eu vou pegar essa mesma porta. Eu vou mudar logo a cor dela. Colocar ela toda marrom também, como tá aquela parede ali. Ah, ah, ah... Como que chama? Fica como se fosse madeira. Não tem outro estilo de madeira aqui. Dentro ali que é uma porta, tá? Dá um... Segurar a control. Dá o control sem controlar a mesma coisa. Segurar a control aqui. Vou puxar... Veja que ela tá abrindo pra fora, né? Se você é isso aqui... A posição que eu colocar, se você quiser que ela abra pra fora, é só que tá pra lá. Se você quiser que ela abra pra dentro, eu subi um pouco mais, ó. Ela tá pra lá. Ela tá abrindo pra o lado da parede direita. Se você quiser que abra pro outro lado, é assim. Então, dá um clique duplo nela e eu peço pra forma espelhada. Ela vai abrir pro outro lado, tá? Mas, normalmente, via de regra, abre-se pra... Depende. Pra o lado da parede mais próxima. Então, fica a seu critério, né? Particularmente, é uma coisa muito particular. Então, tem 37.16, tá ótimo. 37.16, tá ótimo aqui. Isso aqui fica a cargo dos... Dois... Como é que eu vou dizer? Mestre de obra, né? Que ao invés de executar, vai terminar isso aí, tá? Vamos fazer um banheiro aqui. Vou colocar um mictório. E colocar um armário de banheiro. Vamos colocar aqui um... Uma pia. Vamos ver se tem pia. E olha dentro do banheiro. Mas vamos pegar tudo, né? Vamos pegar a pia de... Vamos pegar a pia... Um armário embutido pra banheiro. Tá legal aqui. Coloca ele aqui, ó. Canto. E vai ser a frente... Dele, né? Ele vai tá, ó. Vamos dar a angulação aqui. Segundo lado da angulação. Tá aqui em cima. Vou pro contrário. Olha ele ali, ó. Olha lá. Aqui no canto ele tá, ó. Tá? Meu mouse também não é muito bom pra fazer esse tipo de coisa. Sofro um pouquinho com ele. Falta o... Mictório, né? Eu vou pra banheiro. E tiro essa pia aqui. Privada. Vê se tem privada. Privada suspensa. Tem um banheiro sanitário. Coloca aqui. Por exemplo. Vou colocar um... Um lixeiro aqui só pra... Uma lixeira. Deixa eu ver se tem lixeira. Colocar tudo. Lixeira. Tem? Sim. Colocar aqui do lado. Do lado contrário. A parte da decoração é com vocês. Não vou me... Esse aqui é um banheiro. Esse aqui é um banheiro pra banho, né? Pra banho dos funcionários. Esse aqui é um banheiro do setor administrativo. Então só... Nictório. Uma ação sanitária. E uma pia é suficiente. Aqui pra banho eu preciso ter um chuveiro. Deixa eu pegar aqui chuveiro. Deixa eu ver se tem... Ah, chuveiro não. Esse chuveiro não. Chuveiro americano não rola. Vamos ver se tem box. Inbox. Eu vou lá no box, ó. Boto aqui. Eu posso até ampliar a área dele. Tanto a tanto aqui. Posso colocar um armadiozinho simples. Tá? Ok. Tá aqui. Aí eu sei que você quiser colocar mais alguma coisa. Até uma pia cabe aqui, né? Uma pia cabe. Até uma pia e um banheiro. Tava nem pensando em fazer isso aqui, mas cabe. Oh, peraí. Eu acho melhor a gente fazer isso aqui, pessoal. Diminuir essa área aqui, tá? Diminuir pra sobrar espaço pra área de... Ah, pra área de... Tranquilamente. Aqui são proporções reais, tá? Pra encontrar medidas desse tipo aí, na vida real, então... Eu vou puxar até um pouco mais esse banheiro pra cá, ó. A gente feita aqui o banheiro. Isso aqui é só pra banho. Dá mais área pra o banheiro social lá da... Da administração, tá? Vai receber clientes e tal. Aqui vai ser pros funcionários. Nessa parede aqui... Vou tentar puxar mais ela. Eu quero fazer isso aqui, ó. Vou fazer dois banheiros aqui. Dois... Vou pegar aqui, ó. O conjunto já tá pronto. Ctrl-C e Ctrl-V. Primeiro tá aqui. Depois eu insiro na parede. Tá? Dá um zoom. Pra você que eu comprova aí... Meu inventário tá aumentando ali, tá? Vou colocar outro aqui. Vou pegar uma parede, vou dividir aqui. O primeiro. Aqui o segundo. Dividindo um com o outro. Posso colocar uma porta de correr. Estendendo e correr. Porta de correr. Porta de janela de correr exato. Vou colocar ela aqui. Aqui também tá... Aqui eu vou colocá-la pra dentro, tá? Pra pessoa conseguir fechar na patente. Ela deve ter... Ela deve ser comprida. Larga, quer dizer. Porta de banheiro, ó. 90 centímetros. Não existe. Então, eu vou colocar até uma porta larga ali. Eu tenho centímetros, uma porta extremamente larga, né? Então, uma porta de correr. Então, Ctrl-C e Ctrl-V. Aqui, ó. Dois manheiros prontos. Tem um corredor. Ok. Tá legal. Vou colocar uma pia aqui, tá? Posso pegar até essa mesma pia que tá aqui. Ctrl-C e Ctrl-V. Levar pros funcionários aqui também. Vamos colocar ela aqui. Posso aumentar esse balcão. Aumentar pra ficar uma pia maior pros funcionários. Subir aqui pra dar uma entrada. E esse aqui não vai ter porta, tá? Vamos fazer o banheiro do seco aqui. Você consegue ver. Olha ali, ó. Tá aqui, ó. Tá aberto aqui ainda. Porque também esse aqui eu não coloquei cor, né? Vou colocar uma cor nele também. Ops. Tá marrom. Tá legal de madeira. Ok. Ok. Tá? É de madeira. Enfim. Tá aqui, ó. Consegui. E lá. Tá aqui, tá? Ele aqui. Tem uma parede aqui, né? Vamos pegar uma parede. Colocar ela aqui. Fechando. Isso aqui não é valor fixo. Então, eu posso alterar depois aqui. Tem uma parede ali. Tem uma parede ali. Pronto. Pronto. Se importa aqui ainda, né? Vamos colocar uma porta agora. Vamos colocar uma porta. Aberta. Tá? Só a forma. Aqui, ó. É uma entrada de banheiro, né? Então, necessariamente tem que estar... Aqui. Você vai entrar pra facilitar, pra não ficar tão caro. Você pode deixar uma forma só aberta. Um pouco, tá? Pra pessoa entrar e tal. Então, ó. Se eu quiser determinar essas áreas, né? As dimensões disso aqui, é tranquilo, ó. Pode encaixar aqui direitinho. É a mesma coisa do outro, né? Eu pego aqui. Criar cômodo. Aqui, ó. Até aparecer a bolinha. 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 Então, esse quarto aqui. Esse banheiro aqui tem 3,20 metros. Esse aqui. Que é um banheiro, não, já, né? Um banheiro pequeno, não. Aqui, ó. Aqui. Esse vai ter 4,46 metros. Não vê como é que vai ficar a área do... Da administração que eu vou fazer agora. Da administrativa. Não é por cima, né? Bolinha azul. Bolinha azul é o canal. Bolinha azul. Ok. Beleza. Pesca aí, porque eu... Deixa eu querer. Vou ver o banheiro aqui deles, né? Banheiro dos funcionários. Ok. Tá aqui. Ah, já terminei tudo. Tem 5,20 metros. Veja que o nome ficou em cima, né? Então, vamos para a barra de seleção. Clica em cima dele. Do nome. Nesse maisinho aqui, ó. Você muda. Tá? 5,20 metros. Quando tiver, o maisinho. Se você clicar na outra parte, ele vai mexer a área toda. Não é o que você quer. É só o maisinho. O nomezinho, ó. Tá? Tá? Tem uma forma aqui, ó. Não tem uma mexida assim que ele deu. No maisinho. Já apareceu uma demais. Pode mexer. Aqui também. Se você quiser girar ele, né? Droga. Desculpa aí, pessoal. Já está começando a ganhar corpo, né? Está faltando só umas bobagens aqui. Vamos pegar essa área aqui e delimitar um... Como eu falei, um gramado. Para dar uma arborização aqui. Antes da área de convívio aqui. Faltou uma casa de máquina aqui, né, pessoal. Vamos fazer ela aqui no canto, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Aparele. Aqui. E aqui. Essa é a minha casa de... Minha casa de... Ferramentas aqui. Tá? Vou pegar uma porta. Vou pegar uma porta aqui já. Nessa mesma porta aqui. Está com um padrão, né? Para não agachar. Outro com o fornecedor. Vou pegar ela aqui, ó. Vou levar ela. Vou colocar ela para cá. Então, para cá. Abrindo. Veja. Aqui nesse caso, como eu falei. Você vai ganhar mais espaço se você abrir a porta para o sentido da parede. Então, você dá um clique duplo e dá um espelhado nela. Para ela ir lá para o lado esquerdo. E aí, você tem a área, tá? Posso colocar um janelão. Janela. Janela. Uma janela simples. Aqui. Janela dupla. Vou colocar ela aqui. Para arborizar. Já que você vai entrar com equipamento. Ou então, dependendo do local, você não pode colocar, né? Porque se tiver algum defensivo agrícola e tal. Enfim. Vou colocar aqui porque eu acho que é legal para dar uma arborização. Não. Não vou colocar aqui. Porque tem defensivo. Tem defensivo. Tem implemento. Tem pesticida, inseticida. Sempre fechado, tá? Sempre fechado. Depois você libera. De vez em quando é para abrir, para tirar os resíduos de material. Parede aqui. Vamos colocar uma parede para todos, né? Colocar todos aqui com parede branca. Adicional. Então, um amarelinho, um bege. E também. Também. E todas as paredes estão selecionadas. Control E. Control E. Foi. Então, direito. Modificar a parede. Control Shift. E aqui, ó. Cor. Pode colocar uma textura também, caso queira. Vamos pegar um amarelinho aqui. Sem graça, né? Tradicional aqui. Esse aqui é o lado esquerdo. E o lado direito também bota a mesma cor. Ou você pode colocar cores diferentes. Caso queira colocar uma cor interna. Ó. Ou assim, tá? Mas se você quiser fazer só a diretoria diferente. Por exemplo. Quero essa parede. Ah, não. É uma parede só. Essa parede aqui. Se eu quiser colocar uma cor diferente. Eu vejo qual o lado do direito e esquerdo. Ops. Eu não conheço. Entendeu? Vou pegar o lado esquerdo aqui. Invertei a cor. Vou colocar uma cor cinza. Que tá na moda. Ou a cinza é cor de cimento, né? Ficou o lado errado. Apareceu aqui, tá vendo? Ela tem que aparecer essa parte de dentro aqui. Essa parede aqui que eu quero da porta. Então, invertei. Essa aqui vai ser amarela. Ok. Vou colocar uma cor fechada aqui. Não estiro. Ok. Apareceu ali, ó. Tá vendo? Ó. Tá. Pra facilitar a visualização das coisas. Você vem aqui em visão 3D. E coloca... Modificar a visão 3D. As paredes todas sólidas, né? Vamos colocar uma parede transparente aí de uns... Lá. Aqui. 25%. Dá a ideia de como tá. Tá vendo? Você consegue ver dentro um pouco. Ah, tá pouco. Vamos colocar mais. Pra você ver melhor dentro. Vai ficar a visão 3D. Tentar um pouquinho aqui. Ó. Realmente já melhorou. Tá? Consegue ver os móveis. Como é que eu vou ficar à disposição. Tá? A visão mais ampliada aqui das coisas. Tá? Beleza. Vamos colocar uma coisa rápida aqui pra fechar essa parte. Essa parte aqui do inicial eu vou fazer todo um gramadão aqui. Bem bonito. Pra fechar essa parte aqui. Eu vou pegar... Criar um cômodo. Vou criar um cômodo. Criar um cômodo. Aqui. 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 Tá? Delimitei a área. A área só do gramado. É... Volto ao modo de seleção. Clique duplo em cima. Vou do piso. Vou colocar uma textura de... Grama. Ok. Ok. Aparece uma grama lá. Tá vendo? Eu vou ter um gramadinho. Vai acabar. Um gramado. Você pode colocar... Você tem uma porrada que você pode decorar. Eu não vou... A ideia não é essa, tá? Você vai fazer uma coisa mais... Mais técnica. Até mais vezes eu já tô... A ideia de um viveiro permanente, né? Então eu tô colocando uma parte de estrutura, de administração. Esse aqui vai ser um... Ups. Vamos fazer. Vai ser a parte do... Amor charifado aqui em cima, né? Só modificar aqui também, se você quiser. Se você quiser diminuir. Fazer só um banheiro para os funcionários. Tira essa parte aqui. Uma parte para... É... Mexer material, né? Intenerar material. Então vai ficar por aqui, assim. Enfim. Pode mexer à vontade aqui, tá? Perfeito o pé. Lembrando que faltou... Mencionar essa área aqui. Deve estar gigante, tá? Essa é uma área grande. Não se assuste mais porque o terreno é grande, mas... Ó. Tem seis metros quadrados, né? É um... Um quarto literalmente grande, né? Aqui agora a administração tem dez metros, né? Bem grande. Então eu vou fazer uma porta bem bonitona aqui. Uma porta de novela. Uma porta de novela aqui para a administração. Deixa eu ver aqui. Não. Vai ficar muito grande, né? Isso aqui, né? Porta de entrada. Porta bonita. Larga. Posso até aumentar o que você quiser. Não. Vou colocar uma... Para inventar, então vamos inventar bonito, né? Porta grande mesmo. Porta de correio gigantona aqui, ó. Tá gigante, mas eu vou diminuir, tá? Muito grande. Cheguei a ruim de mexer nela aqui. Pronto. Vamos controlando ela. Dois metros... Não, dois e noventa e oito. Vou colocar uns cinquenta, né? Porta larga ali, entrando de casa. Pronto. Essa informação ela vai ficar assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá aqui. Vou colocar um biro. Computador. Biro não. Mesinha. Se tem mesa. Se acertaria alguma coisa assim. Eu falei, isso é uma coisa bem pessoal, tá? Tem poucos equipamentos aqui. Mesa de escritório. Tá aqui. Vou colocar uma mesa de escritório profissional, né? Então, vou girar ele aqui. Tá aqui. Vou colocar um notebook. Não tem notebook, computador. Computador aqui. Vou colocar ele aqui em cima. A parte preta sempre voltada pra onde você quer que fique, tá? Então, ele tá aqui, ó. Vou girar ele. Beleza. Uma deleixada aí. Vou pegar a cadeira. Vou colocar uma cadeira. Computador simples. Então, tá? Tá virada. Angulada nela aqui. E aí tem uma dica, tá? Corta e cola essa mesa aqui. Vai ficar por cima. Tá? Se você deixar ela por baixo, a cadeira vai ficar literalmente escondendo ela. Vai ficar por cima dela. Então, você pode pegar a mesa e dar uma... Você pode pegar a mesa e dar uma... Vou pegar mais duas cadeiras pra visitas. Aqui, vou virar ela, né? Aqui, vou virar ela, né? Vou virar ela. Vou virar ela. Não, mas... Gaveteiro, não. 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 Vou virar ela por cima do escritório. Tá. Vou colocar isso aqui. Pode colocar o que você quiser, tá? Eu tô aqui improvisando pra você. Você... Aqui, né? Você vai ter entrada pro banheiro. Você pode colocar na televisão, sei lá, qualquer coisa. Mas já tem a noção de como é que tá ficando, tá? Beleza. Então, pra fins técnicos e práticos, você já tem uma estrutura aqui, né? Se você quiser... Fecha d'água. Não tem, né? Caixa d'água. Não sabia nem que tinha. Vamos lá aqui, água, se aparece alguma coisa. Não tem. Então, vamos bolar uma caixa d'água. Reservatório de água, né? Reservatório. Não tem também. Vamos usar uma caixa d'água. Vamos colocar... Vamos bolar uma caixa d'água aqui. Pra alimentar o nosso viveiro. Colocar ela aqui lá no canto. E aí, é interessante você ter noção dessa estrutura aqui, tá? Preste atenção. Vou pegar esse... Essa coluna aqui, a do canto. Vou terminar pra você entender o que eu tô fazendo. Vai pegando essa aqui do canto, ó. Essa aqui, tá? Vou pegar só uma dela. Ctrl-C, Ctrl-V. E ela tá a dois metros e meio. Ela tem dois metros e meio... Ops, cadê? C, Ctrl-V. Duplicou. Ela tem dois metros e meio, tá? Vou colocar ela aqui. Então, eu vou colocar até de outra cor. Vou colocar ela cinza. Normalmente é uma caixa de... Uma torre de concreto, alguma coisa assim. Vou colocar ela cinza. Dá uma diferenciação. Olha lá, cinza. Essa caixa aqui, que vai ser nossa caixa d'água, eu vou aumentar também. Vou colocar dois por dois. E a altura, eu vou colocar três. Tá muito grande, né? Tá muito grande. Tá grande demais. Vou diminuir aqui, ó. Fazer ela aqui. Só que veja, veja só como é que tá acontecendo aqui, ó. Veja o que tá acontecendo. Ela tá do tamanho da caixa d'água, da torre. Tá errado, né? Vamos editar ela. Então, é... Eu quero que ela tenha uma elevação de dois metros e meio. Exatamente em cima da caixa. Só que ela tá... Vou colocar a mesma cor que tá usando a natal concreto. E a altura dela tá muito alta. Vou colocar um metro e meio. 150 centímetros. Ó, tá lá. Então, ó. Esse é o reservatório que vai alimentar toda essa parte aqui. E também, caso você quiser colocar uma laje acima do telhado e tal. Lembrando que vai ter isso aqui, né? No nível 1, vai ficar assim. Ela vai tá lá, ó. Acima. Você percebe que ela tá acima do nível. Tem as outras estruturas, inclusive, essa parte aqui tá até maior. Agora eu consertei aqui. Tem as outras estruturas que vão ficar abaixo, tá vendo? Tem um rascunho ali embaixo. Você pode imprimir isso aqui, tá? Você imprime separadamente. Vai ficar acima, vai ficar abaixo. E aqui é a visão geral, ó. Entendam? Vamos agora ver essas plantas. Como é que eu faço pra visualizá-las. Beleza. Nessa parte aqui, eu posso mexer tudo. Inclusive, aqui tá a minha posição. O meu norte, né? Lembrando, pessoal. Só pra quem faz muito tempo que pagou viveiros. Vou selecionar tudo aqui. E vou puxar lá pro canto agora. Pra facilitar. Eita, faltou as dimensões gerais, né? Como é que vai ficar de área aqui? Criar dimensões. Daqui. Pra trás. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Eu fico 12.8. Ficou 12.8? 12.7, né? 12.7. Passou 10 centímetros. Alguma coisa aqui. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Põe em cima, ó. Tá vendo ali que passou. Vou pegar aqui em cima e dar uma diminuída. 12.7. E eu posso ajustar se eu quiser aqui. Mexer, ó. Subir, descer. Aproximar mais. Descer um pouco. Aqui. Beleza. Falta só essa área aqui. Grandona. Como é que ficaria o viveiro com os seus 30 metros e 50, mais essa parte aqui do escritório. Então, eu vou pegar aqui e criar dimensões. Aqui. Aqui. Descer um pouco também. E aí eu vou aumentar o tamanho da fonte. 35 metros e 60 centímetros. Você tem que ir aqui, eu passei na parte de baixo. Passei. Eu vou lá, clico na seleção. E encostar ali. Beleza? Vou lá e subo de novo, ó. Pra ficar mais justo aqui. Ok? Se você quiser inserir alguma coisa, tá? Inserir, mudar a cor, né? Você faz o seguinte, ó. Se você quiser inserir aqui, ó. Largura total, comprimento total, sal. Sei lá. Você pode chegar aqui nesse maisinho aqui. Colocar a próxima aqui. Metros. Metros, né? Ops. Metros. Colocar aqui logo uns 60, que vai ser até maior que isso. E rolar maior do lado. Se eu selecionar aqui. E esse eu vou aumentar também da fonte. Deve ver o que eu passo, né? Aqui, ó. Opa, aqui tá centímetro, né? Tá centímetro. Então, eu posso até converter... É. Não, não. Desculpa, vai só. Essa versão aqui desse software, eu tenho que atualizar a versão. Ela só dá em centímetro. Eu não tenho como fazer ela dar em metro. Mas dá pra ter noção, né? São 35,5 metros. E aqui, com 12 metros de setenta. Enfim. Então, aqui, a planta tá pronta, né? Vou mudar aqui só pra melhorar a visualização aqui desses... Eu posso diminuir. Vou deixar um pouco mais claro essas cores. Tá muito escuro. Esse aqui também eu vou diminuir. Todos esses aqui. Tá atrapalhando ali a visualizar aquele nome, né? Pode ser. Controler. Claro. Na dúvida, vem aqui, ó. Você vai na paleta e vai... Vai mexendo aqui até encontrar um tom que você queira. Olha aí. E aí, você consegue melhorar a visualização, tá vendo? Seus itens aqui e tal. Então, eu vou... Eu vou fazer... Faltou uma coisa, né? Faltou essa área aqui, ó. Área mista aqui dos... Do convívio dos funcionários. Não delimitei a área. Vou aqui, ó. Rapidamente. Ask. Ficou ali o nome no meio. E, ó. Ok. Pronto. Então, pra estrutura, né? Já tá pronto aqui. Você pode visualizar o que você quiser. Tá? Vamos exportar isso agora pra um software, por exemplo, o Excel que tá lá. Então, eu vou em editar, selecionar tudo. Que é o Ctrl A. Ou eu clico aqui e arrasto. Ou, como eu disse, dá um Ctrl A. Seleciono tudo. Ctrl C pra copiar. Coloco aqui do lado, né? Dá uma diminuída no zoom. Travou o meu Excel. E vou dar um Ctrl V aqui. Ver como é que fica. Oh! Isso é demais. Travou. Ele vai direto, tá? Deixa eu só ele pensar, acessar ali. Tá tudo travado aqui. Calma. Isso. Ctrl A. Seleciono tudo. Ctrl C. Vamos lá. Ctrl V. Então, tá indo direto. Vai ser no Excel. Deixa eu abrir o Word. Abre o Zer. No Word. Abre o Word lá. Vou tentar também exportar isso aqui. Vou salvar como imagem. Tá travado. Sabe não, pelo amor de Deus. Detalhe que eu comentei um erro gravíssimo. Não sei se vocês perceberam. Um erro gravíssimo. Que eu fiz um montão de coisa e não salvei. Dá um Ctrl S aí. É a primeira coisa que você faz, né? Mas foi até bom. Porque ele salva a cada 10 minutos. E aí no que ele vai salvando, ele vai ficando mais lento, sabe? É demora pra salvar. Então, de certa forma eu tive sorte, né? Porque até deu pra correr bem aqui. Então vou colocar aqui é planta baixa. De ver, florestal. A área de 45 hectares, né? Que foi isso que nós... Deixar ele salvo aqui. Qualquer preta, tá salvo. Falvou. Lembrando que ele é um software que usa a minha placa de vídeo, né? Então às vezes dá pra dar uma travadinha de vez em quando, né? Meu computador... Não essas coisas todas. Então ele não exige muito do computador, porque o meu computador de fato é antigo. O que eu estou usando aqui é o computador antigo. Tá? Você pode imprimir direto. Eu posso imprimir sua página, né? É... Não, mas eu quero... Importar, não. Eu quero exportar. Esse aqui se você quer exportar ele como... Eu acho que dá pra exportar como imagem também. Ele vai ficar como arquivo ainda. Não é o que eu quero. Eu quero ele... A imagem dele. Então eu acho que tá aqui o Word. O Word ele é mais receptivo pra formatos diferentes de imagem. Como o Excel é uma planilha eletrônica, não trabalha muito com textos, então ele é menos receptivo. Vê com o Word aqui. O Word já recebe. Tá vendo? Então vamos pegar essa proposta aqui. Ela com cor. Agora vamos ver uma proposta sem cor. Tá? Uma proposta simples. Eu vou salvar todo mundo aqui. Tirar aqui. Ver se eu consigo tirar a cor dessa galera aqui. Mobília. Cor. Vou colocar todo mundo com cor branca aqui. Consegui fazer todo mundo junto. Ok. Ok. Mobília eu consegui. Vamos agora... As texturas, as áreas, né? Então, com direito. Agrupar, não. Modificar mobília, não. Modificar paredes. Modificar as paredes. Eita, droga. Eu não vou ter como fazer o vídeo. Depois eu faço isso. Eu vou ter que fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo entrando aqui e tal, na área. Beleza. Tá aqui a planta baixa. Agora vamos fazer... Essa visão em 3D. A visão em 3D que tá aqui. Tá? Então você vai aqui... Vou tirar até essa parte de alimentação, porque eu não coloquei nas outras, né? Vou tirar essa parte aqui. Pra visualizar no 3D. Essa parte aqui. Eu não coloquei pra visualizar nas outras. Então... Vou tirar aqui e deixar invisível no 3D, assim como a área de produção. Não vai aparecer mais ali. Sumiu. Tá? Na parte 3D. Então, na 3D, eu posso fazer de várias formas. Tá? Essa aliás, eu vou levantar aqui. Dar uma uniformizada nela, de onde que eu quiser. Deixar ela aqui. Eu gosto dela sempre nessa visão assim, nessa prospecção assim. Prefiro. A gente já tá tentando entrar aqui no quarto. Deixar ela aqui no quarto. É. Deixinho. Você tá vendo? Eu tô tentando participar da aula. Vou deixar assim nessa prospecção. Deixa eu ver. Como fica melhor. Lembra que você pode fazer várias fotos, tá? Vamos fazer ela assim. Dá a ideia. Sim. Tá legal. Só afastar um pouquinho. Isso. Dá uma girada nele. Você vai apanhar um pouco no começo aqui com... Com esse... Com essa visão aqui. Mas depois você pega o jeito. Demora um pouquinho. Tá um pouquinho chato, mas... Você pega o jeito. Abastar mais um pouco pra ele subir. Tá bom aí? Massa. Então aí você vai lá na visão 3D. E pede para... Exportar para o objeto formato OBG. Tá? Exportar isso aqui. Exportar... Exportar... Vai tudo afastar. Ok. Exportar. Tudo. Importar tudo vai aparecer com um porrada de coisa, mas depois eu limpo. Exportando. O projeto tá lá exportado, tá? Teoricamente deveria ir também já. Para de trabalho, né? Para depois. Ele tá aqui, ó. Tá baixo. Aqui são as texturas e tal. Mas ela não foi do jeito que eu queria. Eu queria ir lá em documento. Vamos ver aqui. Não. Ah, não. Desculpa. Vou tirar foto dele. Vou tirar foto dessa parte aí. Aqui eu vou esperar com a proporção que eu quero. A qualidade que eu quero, né? Para ele renderizar aqui. Ele vai aplicar a proporção em 3D. Isso aqui seria a próxima aula já. Então, para não ficar muito longo, eu vou fazer só essa parte aqui. Esperar ela renderizar aqui. Vou criar logo. Depois é que eu salvo. Eu posso aumentar. Eu diminuo um pouco a qualidade. Vou aumentar aqui. Se eu aumentar, como minha placa de vídeo não é boa. Agora sim. O melhor possível é sensacional. Já vi uma planta dessa aqui. Dá para você ver até a textura da parede, né? A pedra. A grama. Fica perfeito. Só que demora para renderizar. E meu computador não vai renderizar bem. Mas vou tentar fazer das duas formas, tá? A menor possível. Com a largura de 40 pixels e tal. Eu tenho como colocar a textura aqui fora também, tá? Mas aí vai perder o pouco. Posso colocar uma grama. Enfim, areia. Eu vou salvar essa imagem aqui. Parando de trabalho. Em PNG. Tá salvo. E eu vou pegar a melhor qualidade possível. Você vai ver que vai ficar bem diferente. E eu vou salvar. Vou também chamar. Acabando em PNG. Tudo isso. Se não você já vai precisar o mesmo número, ele não vai salvar. Ok. Então, essa primeira parte da aula é isso. Espero que vocês tenham entendido. Dá para fazer muita coisa com software. Muita coisa mesmo. Mas, agora eu vou ensinar como é que faz o vídeo. Tá? Como é que eu flutuo com a câmera aqui dentro. Permeada aqui. Se você também quiser fazer a visão em 3D de como é que vai ficar essa parte aqui, né? Com o telhado. Com o telhado, perdão. Opa, diminui o telhado, né? Tá errado aqui. Então, melhor, ele andou. Ele só andou. Ele é aqui. Ele é aqui. Então, se você quiser ver como é que vai ficar essa parte aqui, né? Você pode selecionar tudo aqui de novo. Pro C. Segundo plano. Ctrl V. Vamos lá. selecionar tudo aqui de novo. Selecionar tudo aqui de novo, né? Vamos lá. Pro C. Coloque. Não está correndo. Não tá colando, não vou ver porque que não tá fazendo isso. No próximo vídeo agora que eu fizer do, é do, da filmagem, eu corrijo isso aqui, tá? Se eu não tô conseguindo colar aqui a parte de cima, como é que vai ficar, mas eu tenho como exportar a imagem, tirar essa foto aqui, eu posso até, se você quiser pra melhorar a visualização, ampliar aqui pra ver como é que vai ficar, ou você pode fazer aqui e mostrar separado, essa parte aqui você pode diminuir, aumentar, formatar essa tela aqui pra ver como é que vai ficar a visualização da sua área, tá? Vou fazer ela aqui e vou tirar uma foto, aquela mesma foto lá. pegar a menor qualidade, a melhor não, a menor qualidade, tá? E vou criar, rápido aqui, tem uma área externa muito grande ali, vamos diminuir aqui, pelo contrário. Aí, tá legal aí. aqui, vou lá de novo, criar a imagem, a menor, né? Vou criar, vou salvar, aí o png, vou chamar aqui de 3, salvar. Então, salvou lá, vou fechar você, fechar o programa todo agora, tá? Vou fazer isso aqui, agora eu vou dar um pausa, tomar uma água e volto pra gravar o vídeo da imagem. Vou mostrar só como é que faço pra puxar a imagem, né? As imagens estão aqui, né? Eu acho que é a completa. Você pode copiar direto, dar um ctrl-v e ela aparece aqui já. Essa aqui é com a menor qualidade, né? Você percebe que cai um pouco a qualidade dela, vamos ver como é que ficou a melhor qualidade. Aquele tamanho, né? Ficou a 2. Outra coisa, né? As dimensões que eu peguei foram pequenas. Eu posso aumentar a dimensão pra melhorar a qualidade. Então, bem baixinhas as dimensões aqui. O arquivo tá bem pequenininho. Eu posso, obviamente, melhorar a minha... Aquele BPI lá tá 400 por 600 alguma coisa, posso melhorar, tá? Então, ficou horrível a imagem aqui. Quando eu for fazer o vídeo, vou melhorar a qualidade da imagem e mando pra vocês aqui nesse mesmo arquivo salvo pra gente comparar as qualidades aqui. Ok? Então, mas tá pronto aqui inicialmente. Curtam aí. Ou melhor, tentem fazer qualquer dúvida se a gente tá em contato. Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais, vou salvar esse arquivo aqui, que eu vou colar já já com o mesmo arquivo, só que melhorado. Vou chamar também do liveiro. Eu vou dar uma limpada ali no meu... Parece que o toque tá bem sujo, eu não gosto dele. Ter um toque com limpeza aqui fica horrível, depois eu dou uma limpada nele ali. Beleza? Abração aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.